E a Francisquinha vai cantar parabéns, comemorar os 84 anos, que para ela... Quantos anos, mamãe? 15. 15 anos, gente. Tá debutando a minha princesa, olha. Vou ter até uma velhinha de 15 anos, né mamãe? Olha como ela tá linda. Vamos cantar parabéns, mamãe? Vamos? E parabéns pra quem? Pra mim mesmo. Pra você mesmo, né? Que Jesus te acompanhe, te guie, te dê muita saúde, né mamãe? Como é que fala? Minha mãe, meu irmão. A família toda? Toda. Seus netos, seus bisnetos, saúde pra todo mundo, né? E dá bye bye pro ano velho, ó. Francisquinha vai entrar no ano novo com idade nova. A Francisquinha é você. Quanto é? 15. 15, ué. Eu disse? 15. Então, são 15. 15. Se é 15, é 15, né não? É 15. Então, vamos lá. Vamos cantar parabéns. Vou acender aqui. Vem, Aninha. Vem cantar parabéns pra Bisa. O Theo não tá aí. Opa. Será que eu consigo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três. Um, dois, três e parabéns pra você. Dessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. É big, é big, é big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Rá, ti, bum. Francisquinha, Francisquinha. Vamos lá, mamãe. Sopra. Vamos fazer um desejo? Sopra mais, só pra de novo. Vida, vida longa, vai. Muito bem. Ih, de novo, olha. Um, dois, três. Vou tirar, vou tirar. Muito bem. Mamãe, acho que vai cender de novo. Olha, mãe. Opa. Será que vai cender de novo? Isso é vida longa. Francisquinha. Acabou. Agora acabou. Acabou. Acabou o cicado. Acabou o cicado. Acabou o cicado. Acabou o cicado. Que nada quanto o bolo que tem ali pra você, ó. É, tô vendo, dona Irene. Dona Irene. Dona Irene também, né, mamãe? É. Vamos lá, vou cortar o bolinho. Vou botar aqui. Opa. Que bolo bonito, mãe. Olha. Será que eu acerto isso? Eu vou pagar mico. Muito bem. Olha, veio até com cereja. O primeiro pedaço é pra Francisquinha mesmo. Né? É. Senta aí, senta. Deixa eu puxar a cadeira pra você sentar. Pronto. Pronto. Pode sentar. Senta. Bota na mesa, mamãe. Bota na mesa pra você comer aqui na mesa mesmo, olha. Gente, olha. Vou encerrar, porque o Francisquinha dói cedo, por isso que a gente fez esse parabéns bem antes do Réveillon, tá? Muito obrigada a todos. Feliz ano novo. E 2019, vamos entrar com força total. Procurem olhar o Instagram da Francisquinha. O nome é o Bondo Alzheimer. Vocês vão ver os stories dela. Né, mamãe? Cada coisa mais linda dessa fofinha. É. Bye, bye, gente.